Lição 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 Bola 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 Estar 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 Cidade 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 Amiga 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 D D D D Feliz 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 Boa 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 Olá 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 Aqui 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 Lição Lição Boa 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 Estar 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 Cidade Cidade Amiga Amiga D D Feliz Feliz Voa Voa Olá Olá Aqui Aqui Como 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 Eu 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 Em 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 Deixei 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 Legal 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 Park 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 Toque Toque Ciência 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 Vejo. Vejo. Obrigado. 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 Como. Como. Eu. Eu. Em. Em. Deixei. Deixei. Legal. Legal. Parque. Parque. Toque. Toque. Ciência. Ciência. Vejo. Vejo. Obrigado. Obrigado. Para. 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 Acima. 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 Quiloroso. 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 Nós. 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 Bem-vinda. 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 Você. Irmão. 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 verifica classe 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 vanha 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 para para acima acima caloroso caloroso nós nós bem-vinda bem-vinda você você irmão verifica 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 classe classe venha 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 com licença com licença com licença com licença ter 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 osso 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 maio 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 mei Mãe, senhorita, 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 senhorita. Todo mundo, todo mundo. Oi, 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 eu mesmo, eu mesmo. Eu mesmo, com licença, com licença. Ter, ter, osso, osso, maio, maio, manhã. Manhã, mãe, mãe, senhorita, senhorita. Todo mundo, todo mundo. Oi, oi, eu mesmo, eu mesmo. E, 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 nom. Nome, 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 nome. Novo, 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 novo. Imagina. 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 Buraco. Vestir. 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 Adiante. 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 Subtrair. 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 Escriturário. 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 I, e. I Nome Nome Novo Novo Imagina Imagina Máquina Buraco Buraco Vestir Vestir Adiante Adiante Subtrair Subtrair Escriturário Escriturário Ampla 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 Sair Sair Pared 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 Ninguém Inventar 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 Sinto-as 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 Capacete 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 Relaxar 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 Poupar 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 Ampla Ampla Fritar 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 Sair 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 Pared Pared Ninguém 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 Inventar 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 Simples Simples Capacete 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 Opinião Aceita 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 Luta 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Escorregar 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 Fogo 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 Orgulhoso 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 Cavalo 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 Biblioteca Biblioteca Diferença 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 Opinião Opinião Aceita Aceita Luta Luta Lugar Colocar Lugar Colocar Escorregar Fogo 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 Orgulhoso Orgulhoso Cavalo Cavalo Biblioteca 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 Diferença 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 Qualquer 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 Quantor Qualquer Qualquer Voluntário Surpreendente 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 Linha 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 Construção 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 Sussurro 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 Ainda 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 Atividade 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 Informação 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 Gráfico 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Voluntário Voluntário Surpreendente Surpreendente Linha Linha Construção Construção Sussurro Sussurro Ainda Ainda Atividade Atividade Informação Informação Gráfico Gráfico Estudou Sudávio Balde Resistente Desperdício 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 Fresco 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 Cuidado 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Excelente 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 Questionário 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 Soldável Soldável Balde Resistente Resistente Refeição Refeição Desperdício Desperdício Fresco Fresco Cuidado Cuidado Meio Ambiente Meio Ambiente Excelente Excelente Questionário Questionário Poluir-se 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 Ganhar 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 Saúde 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 A principal A principal A principal A principal Engenheiro 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 Cientista 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 anjo 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 exemplo 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 Solgado 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 Soldado A futuro A futuro A futuro A futuro Poluir-se Poluir-se Ganhar Ganhar Saúde Saúde A principal A principal Engenheiro Engenheiro Cientista Cientista Anjo Anjo Exemplo Exemplo Soldado Soldado A futuro A futuro Natureza 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 Plantar 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 Selvagem 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 Local 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 Rosa 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 Blitz Glec 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 Tamanho 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 Logista 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 Reciclar 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 Shampoo 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 Natureza Natureza Plantar Plantar Selvagem Selvagem Local 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 Rosa Rosa Glec Glec Tamanho Tamanho Logista Logista Reciclar Reciclar Shampoo Shampoo As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes Usualmente 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 Passado 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 Homem 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 de Negócios Homem de Negócios Homem de Homem de Negócios Programador 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 Advogado 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 Presidente 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 Shopping 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 Internet 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 Clique 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 Logo splic 穿 patel afirmaria They Silence Lucic Avogado advogado presidente presidente shopping shopping internet internet click click tigela 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 rir 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 senhor 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 correr 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 cibonet 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 BOLO LANÇAR CHORO 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 BANULHO 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 DEUS 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 TIGELA TIGELA VIR VIR SENHOR SENHOR CORRER CORRER CABONETE 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 BOLO BOLO LANÇAR 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 CHORO 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 DEUS DILIGENTE 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 CLIMA 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 Nublado 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 Névoa 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 Suave 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 Símbolo 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 Ventoso 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 Bravo 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 Inteligente 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Diligente Diligente Clima 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 Nublado Nublado Névoa 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 Suave 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 Reval Seja L רáli Davi Ventoso Ventoso Bravo Bravo Inteligente Inteligente Por sorte Por sorte Seco 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 Nubuloso 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 Nubado 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 Ensolarado 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 Viagem 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 Rápido 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 Boa Neck Boa Neck De Neve Temperatura 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 Tornar Tornar Acreditam 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 Acreditam. Seco. Seco. Nubuloso. Nubuloso. Nevado. Nevado. Ensolearado. Ensolearado. Viagem. Viagem. Rápido. Rápido. Bonec de neve. Bonec de neve. Temperatura. Temperatura. Tornar-se. Tornar-se. Acreditam. Acreditam. Ciclo. 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 Honesto. 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 Sopa. 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 Girson. 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 Clássico. 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 Brinde do sol. Brinde do sol. Brinde do sol. Brinde do sol. Sorts. Sorts. Corredor. 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 Fábula 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 Ciclo Ciclo Honesto Honesto Sopa Sopa Gerson Clássico Clássico Brilho do Sol Brilho do Sol Sorte Sorte Corredor Corredor Chevoso Chevoso Fábula Fábula Adorável 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 Nascermos 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 Treze 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 Dragão 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 Neve 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 Mensagem 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 Lua 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 Perigoso 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 Friado 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 Arroz 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 Adorável Adorável Nascermos Nascermos Treze Treze Dragão Dragão Neve Neve Mensagem Mensagem Lua 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 Perigoso 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 Friado 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 Arroz 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 Partida 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 Convite 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 Rezão 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 Como Escolher 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 Aguarde 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 Pressa Pressa Abelha 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 Masculino 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 Cultar 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 Partida Partida Convite Convite Razão Razão Como 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 Escolher Escolher Aguarde Aguarde Pressa 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 Abelha 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 Masculino 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 Cultar 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 Ovo 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 Alimentação 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 Inseto 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 Queimar 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 Pintura 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 Objetivo 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 Igreja 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 Lembrar 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 Cumprimentar 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 Briante 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 Ovo Ovo Alimentação Alimentação Inseto Inseto Queimar Queimar Pintura Pintura Objetivo Objetivo Igreja Igreja Lembrar Lembrar Cumprimentar 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 Briante Briante Sombrio 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 Esqueço 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 Rainha 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 Lida 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 Rectângulo 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 Sepultura 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 Peru 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 Otrum 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 Milho 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 Morando 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 Sombrio Sombrio Esqueço Esqueço Rainha Rainha Lida Lida Retângulo Retângulo Sepultura Sepultura Peru Peru Milho Outro 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 Milho 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 Morando Morando Crida 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 Cuadra quadra 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 detalhes 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 construir 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 lavo 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 castanho 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 claro 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 noite 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 famoso 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 esquerda 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 querida 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 quadra quadra deitar deitar construir 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 lavo 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 castanho castanho carreira então pequeno Esquerda Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Escritório 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 Durante 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 Longe 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Desear 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 Banco 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 Volta 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 Sugerir 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 Enquanto 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Escritório Escritório Durante Durante Longe 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Passear Passear Banco Banco Volta Volta Sugerir Sugerir Enquanto Enquanto Mandar 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 Impressionar 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 Cartão-Pestal 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 Ferrovia 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 Exposição 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 Frente 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 Sentir 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 Já 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 Passar 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 Exame 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 Mandar Mandar Impressionar Impressionar Cartão-Pestal Cartão-Pestal Ferrovia 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 Exposição 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 Frente 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 Sentir Sentir Já Já Passar Passar Exame Exame Difícil 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 Popped 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 Cedo 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 Tigre 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 Rota 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 Por quê Por quê Por quê Por quê Ásia 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 Descobrir 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 Coração 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 Ilha 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 Difícil Difícil Pobre Pobre Cedo Cedo Tigre Tigre Rota Rota Por quê? Por quê? Ásia Ásia Descobrir Descobrir Coração Coração Ilha 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 Histórico 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 Enviar 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 Velozes 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 tipo 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 emprestar 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 alcance 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 conectar 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 através 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 um negócio um negócio um negócio um negócio um negócio indiano indiano histórico 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 enviar enviar velozes velozes tipo 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 emprestar 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 alcance alcance conectar 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 através 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 um negócio um negócio um negócio cozinhar 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 Bebida Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Pagar Pagar Pergar Pergar Mudança 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 Cão 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 Falhou 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 Precisar 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 Ordem 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Cozinhar Cozinhar Bebida 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 Período de férias Período de férias Período de férias Pagar Pergar 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 Mudança 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 Cão 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 Falhou 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 Fazer Prepar Ordem Fazer compras Fazer compras Espaço 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 Forte Amarelo 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 Lento 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 Avião 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 Estrangeiro-me 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 Lírio 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado RICO 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 VENDER 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 SPAÇO SPAÇO FORTE FORTE AMARELO 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 LENTO LENTO AVIÃO AVIÃO ESTRANGEIRO 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 LÍRIO 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 RICO RICO VENDER VENDER MESTRE 瓜 MESTRE 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 Retorna 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 Proprietário 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 Quassar 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 Pegar 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 Uralha 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 Ponte 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 Estude 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 Rabo 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 Mestre Mestre Retorna Retorna Proprietário Proprietário Caçar Caçar Pegar Pegar Orelha Orelha Ponto Ponto Estude 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 Sobrevivência 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 Rabo Rabo Juntos 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 Perder-se Seguro 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 Caro 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 Metade 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 Comunicar 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 Mover 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 Questão 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 Fraco 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 Brato 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 Juntos 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 Perder-se Perder-se Seguro 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 Caro Caro Metade 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 Comunicar 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 Insec Barato Salve 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 Frio 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 Planeta 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Seu 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 Dinheiro 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 Serviço 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 Criança 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 Tor 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 Salve 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 Frio 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 Planeta Planeta ada Esta noite Estilo Frio Seu 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 Deneiro Clean Fau Parece Parece Serviço Serviço Criança Criança Doutor Atrás 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 Perna 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 Conjunto 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 Cucar 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 Somente 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 Empurrar 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 Tumscópio 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 Baixa 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 Brinquedo 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 Terra 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 Atrás 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 Perna 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 Conjunto Conjunto Colocar 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 Somente Somente Empurrar Tumscópio Empurrar Tumscópio Tumscópio Baixa Baixa Deze zu Brinquedo Brinquedo Terra Terra Anel 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 Azul 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 Futuador 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Estranho 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 Nuvem 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 prejuízo 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 por cento por cento por cento por cento leve 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 anel anel azul azul flutuador flutuador lado fora lado fora nave espacial nave espacial estranho 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 nuvem 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 prejuízo prejuízo só por cento por cento por cento leve 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 branco 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 saltar 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 próprio 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 chão chão dias há mal chão 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 Pipa Pipa Além disso Além disso Além disso Além disso Museu 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 Círculo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Ocultar 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 Branco 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 Saltar Saltar Próprio Próprio Chão Chão Pipa Pipa Além disso Além disso Além disso Além disso Desenho animado Ocultar Ocultar Rocha 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 Tesouras 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 Procurar 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 Implorar 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 Significar 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 Desapportes 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 Solitário 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 Febre 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 Remédio 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 Borda 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 Rocha Rocha Tesouras Procurar Procurar Implorar Implorar Significar Significar Desaporte Desaporte Solitário Solitário Febre Remédio 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 Borda Borda Escorrendo 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 Acontecer 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 Engraçado 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 Favorito 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 Personagem 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 Torcer 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 Evento 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 Mês 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 Esposa 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 Alongo 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 Escorrendo Escorrendo Acontecer Acontecer Engraçado Engraçado Favorito Personagem Personagem Torcer Torcer Evento Evento Mês Mês Esposa Esposa Ao longo Ao longo Sem 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 Obedecer 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 Relatório 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 Segurança 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 Canto 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 caso 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 facto 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 sonolento 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 estrada 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 tráfego 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 sem sem obedecer obedecer relatório relatório segurança 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 canto canto caso caso facto 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 sonolento 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 estrada 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 sem transporte motorista 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 Veículo Poucos 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 Solta 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Manter 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 Todo 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 Cheio 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 Árvora 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 Importam 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 Motorista Motorista Veículo 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 Poucos Poucos Solta Solta Alta Fumaça Pro precisamente D Onde A marcha Fumaça fácil Termina Onde Tudo Você Ad Antes Cheio Árvora Árvora Importam Importam Ouvir 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 Aconselhar 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 Teste 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 Durido 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 Quer canta Quer canta Quer canta Quer canta Quer canta Dor de dente 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 Armarie de roupa 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 Dor de estômago Ouvir Aconselhar Aconselhar Teste Teste Durido Durido Garganta Garganta Dor de dente Dor de dente Choque Choque Armário de roupa Escapar Escapar Dor de estômago Dor de estômago Gufta Ouca Ouca